É um jogo traiçoeiro, porque o Criciúma, apesar de estar na parte de baixo da tabela, ele fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, tem alguns jogadores perigosos, tem um time que pode, de repente, surpreender, incomodar. É um jogo que você precisa construir a vitória com humildade, mas ao mesmo tempo com a naturalidade e a imponência que um Palmeiras tem que ter sobre um Criciúma, sobretudo jogando dentro do Allianz Parque. Só em outubro o Palmeiras volta a jogar no Allianz, então tem que aproveitar esse jogo, está treinando há 15 dias, está todo mundo fresquinho, todo mundo novinho. O Palmeiras vai atropelar o Criciúma, vem fresquinho, joga em casa e vai, se não empata com os líderes ou com o líder, vai colar de vez, porque o Corinthians joga com o Botafogo, fora, o Corinthians joga com o Botafogo fora. Eu acho que o Corinthians vai roubar ponto no Botafogo aí. Flamengo e Vasco, Flamengo deve poupar porque tem libertadores na sequência, pode perder ponto. E o Fortaleza, Atlético Paranaense em Curitiba. O Atlético Paranaense vem de cinco derrotas seguidas no Brasileiro.